Olá minha gente, o vídeo de hoje é descer na Serra Grande, que paisagem bacana, peço a você que se inscreva aí no canal, deixa o like, dê like bacana E vamos pro vídeo, vou tá descendo a ladeira, tô aqui no começo da ladeira galera, tá descendo a serra e vamos que vamos, vamos para o vídeo Descendo a Serra Grande, você que tá aí fora de São José do Belmonte, acompanha o vídeo aí, matando um pouco aí da saudade dessa serra aqui, é uma serra grande E eu vou descendo devagarzinho aqui galera, que eu tô filmando a serra, é um grande lema aqui pra moto não derrapar, e eu tô com o celular na mão Vou tentar aqui, tô meio arriscado hein, vou tá filmando aqui Tô bastante medo aqui galera, porque a descida é filmar Filmar e descer com o celular, vou ver se eu dou uma paradinha aqui pra não derrapar Tô até com medo aqui galera, tô até com medo de ser filmando aqui galera Vou dar um giro aqui pra vocês virem, olha o tanto aí pessoal, que eu já desci ó Falta bastante Vamos que vamos, vamos descer mais um pouquinho Galera eu vou dar um pausa aqui no vídeo, vou descer mais um pouquinho Porque eu não vou arriscar não, vai descer não Eu vou ver aqui se eu coloco o celular aqui de um jeitinho aqui Pra pegar umas imagens, vai ficar meio de banda aí a imagem Mas eu vou tentar pegar no guidão aqui Pra conseguir uma dela imagem aí descer na serra grande Sai já, dá um monte 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 E aí Mota vai ter, meio derrapa Olha lá galera, olha lá como é que ela deu essa a raiva é rapando mesmo aqui já dá pra pegar mais bacana vou tentar dar uma paradinha aqui pra mostrar pra vocês ali pra trás passei da curva e agora já me desceu serra aqui é grande bacana ali aqui galera vou pilar tanto só com uma mão só com cuidado terceira grana e aí e aí e aí e aí e aí e aí bom galera desci a serra esse é mais um vídeo aí do canal Sertão da Gente e que Deus abençoe cada um de vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí